Há 100 anos a Citroën tem abraçado a missão de oferecer o melhor do conforto e da tecnologia sobre rodas, e isso inclui o segmento de veículos utilitários leves, onde a marca se tornou uma importante referência com modelos que marcaram história. Agora, a Citroën dá início a um novo capítulo dessa trajetória com o lançamento da Jumper Minibus, que chega para completar o portfólio de sua ofensiva VUL no mercado brasileiro. A nova Jumper Minibus compartilha muitas das virtudes da versão furgão, a começar pelo design robusto e moderno, favorecido pelos códigos que compõem a identidade atual da marca. Com uma arquitetura inteligente, a nova Minibus da Citroën transporta até 16 pessoas com total conforto. O corredor central facilita o acesso aos bancos da parte traseira, estrategicamente dispostos para garantir uma habitabilidade mais adequada, além de permitir o melhor aproveitamento do espaço. Neste sentido, destaque também para a elevação do patamar em três níveis. A segurança é um ponto prioritário na Jumper Minibus, por isso todos os bancos do compartimento de passageiros trazem cintos abdominais. Já os apoios de braços são um mimo adicional, que podem ainda ampliar a sensação de conforto a bordo com o reclinamento dos bancos, da primeira à terceira fileira. Todos possuem essa função. A climatização em 100% do ambiente é assegurada por um eficiente sistema de ar-condicionado. Item de série, ele dispõe de duto central, 12 difusores e controle de velocidade independente para a parte traseira, comandada pelo motorista, para completar, há luzes de leitura no compartimento traseiro e um bagageiro de mil litros para transportar as bagagens dos passageiros. Na cabine, fica clara a preocupação da Citroën com o bem-estar do profissional ao volante. Isso se traduz em aplicações como um painel mais elevado e com fácil acesso a todos os comandos. Alertas e indicadores bem posicionados para melhor visualização, posição e tamanho do volante, espessura dos bancos e ajuste dos assentos, apoio de braço e vários porta-objetos. São detalhes que definitivamente fazem muita diferença para quem passa horas guiando. E neste pacote, vale adicionar ainda itens como a direção com assistência elétrica, mais confortável para o motorista, e o indicador de troca de marchas, que auxilia o motorista para uma condução mais eficiente e econômica. O tacógrafo é digital e fica localizado no painel. Quando se fala em veículo de uso profissional, um aspecto de peso que vem à tona é o custo de utilização. E a boa notícia é que também neste ponto, a Jumper Minibus apresenta grande vantagem, seguramente atribuída ao motor 2.0 turbodiesel Blue HDI, o mais moderno e tecnológico da categoria. Com 130 cavalos de potência e 34,7 kgfm de torque, ele dá conta do recado em qualquer situação, seja em vias urbanas ou na estrada, com alto rendimento e baixos índices de consumo e de emissão de poluentes, atendendo a norma Proconvel 7 de emissão. A dirigibilidade prazerosa do modelo é garantida ainda pelo uso de uma caixa de câmbio manual de seis marchas, além de uma direção precisa e progressiva, e um conjunto de suspensões reforçado e adaptado à realidade brasileira. A missão na Jumper Minibus é ambiciosa, será a melhor opção do mercado para transporte de passageiros. Para isso, alia qualidade, tecnologia e economia a uma excelente oferta de equipamentos. E o resultado não poderia ser diferente, um produto completo, com excelente custo-benefício. A tudo isso, somam-se ainda os benefícios e facilidades previstos no compromisso Citroën Pro, como por exemplo a revisão no mesmo dia e a preço fixo, veículo reserva, pagamento de serviços facilitado e oito anos de assistência 24 horas. É a qualidade Citroën a serviço do transporte profissional. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri